No último episódio mostramos a Kombi Olívia nos levando até a parte mais ao sul do mundo que se pode chegar de carro, a Bahia Lapataia e também os lugares mais incríveis dentro do Parque Nacional Terra do Fogo. E nesse episódio voltamos ao continente depois de uma fila quilométrica, perdemos coisas na fronteira e ainda tem o Gulliver de volta com o seu amor de verão a velã. Partindo de Ushuaia ainda passamos para conhecer o Museu da Moto, onde pudemos conhecer a primeira moto que fez o circuito Ushuaia-Alaska. Buenas meu povo, rodamos cerca de 200 quilômetros de Ushuaia até Rio Grande. Agora paramos aqui no poço para abastecer, vamos aproveitar e vamos fazer um omeletinho. Sobrou aqui três ovos na Kombi, isso não passa na fronteira, então vai ser o nosso almoço. E bora lá comer que tem estrada ainda para hoje, está bastante vento, começou a chover um pouquinho, esfriar e a gente não quer chegar muito tarde para fazer a fronteira. Então vamos comer e seguir em viagem. Estragado. Acabou de virar um omelete de dois ovos, esse aqui não me passou confiança. Ele não está com cheiro ruim nada, mas quando eu quebrei ele, ele está todo meio... Vamos tirar a bota fora, lavar a frigideira e ver como é que está os outros dois. Não rolou o omelete, galera. Estavam meio duvidosos todos, não quisemos arriscar para não dar um piriri na estrada. Aí vamos comer galeta com aquele molhinho que vocês já viram por aqui. Maionese, salame, queijo que também não passa na fronteira. E aí vamos guardar um guiso de lentejas que o nosso amigo Daniel fez na noite de ontem para jantar. Porque a gente se ligou que como está cozido, passa pela fronteira. Então a gente vai guardar para comer na janta. E agora vamos aqui só dar uma tapeada e... E partimos para a primeira, de uma sequência de fronteiras que vamos fazer. Então, vamos lá fazer a saída do Gulliver agora. Isso, mudou um pouco aqui o esquema, o formato. Mas a gente vai ter que parar aqui do lado para fazer a saída do Gulliver. Vamos lá então. Muito tranquilo. A gente tinha até umas cocas a mais do que eles pedem. Ele só ficou com a cópia do Sanasa, carimbou uma que é a minha original, que essa eu não posso entregar para ninguém. É a minha. E agora a gente vai dar então a entrada no Chile. 15 quilômetros depois de dar a saída na Argentina, agora é hora de dar a entrada em outro país, o Chile. O Chile é sempre um pouco mais criterioso. Sabíamos que as frutas e algumas verduras iríamos perder. Porém, além disso, perdemos um pacote de lentilha e mais alguns ingredientes que tínhamos em nossa dispensa. Chegamos em Cerro Sombreiro. Não dá mais para o banho, chegamos tarde. Chegamos tarde para o banho. Está frio para caramba, está bem frio. Então hoje não vai ter banho. Vamos tomar banho amanhã cedinho, antes de seguir viagem, para deixar o banho da manhã garantido. Ainda bem que a gente tinha tomado banho já, né, hoje. Não, hoje não, a gente tomou banho ontem. Enforcamos o banho. Estava frio, não fizemos nada, andamos decombo o dia inteiro. Bom dia, meu povo. Acordamos aqui em Cerro Sombreiro. O dia está lindo. Já garantimos o nosso banho. Agora vamos tomar um cafezinho. 11h30 da manhã, deixando Cerro Sombreiro para trás. Mais uma vez, esse ponto que todo viajante adora, porque realmente é incrível a estrutura. E agora vamos em direção à balsa do Estreito de Magalhães. Vamos passar essa balsa de novo aí. O vento está leve hoje. Na previsão também está dizendo vento leve. Tomara que não mude, para que a gente consiga atravessar sem nenhum problema. Chegar em Rio Gajegos o quanto antes, porque a gente vai encontrar amigos lá hoje. A gente está bem ansioso. Chegar na balsa aqui, bem na hora, bem na hora que a fila está andando. A gente vai muito, o barco está aparentemente quase cheio. Mas vamos ver aqui se vai, a gente vai conseguir entrar nele ou vai ter que esperar o próximo. A fila andou, mas não deu. Lotou a balsa lá na frente e aí não tem mais como. Ficou dois carros na nossa frente e fechando a tampa nesse mesmo momento. Bom que ela está funcionando, que não está a balsa fechada, né? Porque em dias de muito vento ela fecha e aí espera as condições climáticas melhorarem. Então tinha um pouco de chance de ter vento hoje. Nós acordamos com a previsão de ventos leves e está se mantendo. Então acho que na próxima ela leva uns 20 minutos para ir, 30, e aí retorna. Então creio que em uma hora a gente passa. Bora que chegou a nossa vez. Essa aqui é maior do que a balsa que a gente atravessou para cá, né amor? Bem maior, né? Quase um navio de cruzeiro. Hora do almoço. Já são duas horas da tarde, então é o nosso almoço. Vamos aproveitar esse resto de viagem aqui dentro ainda com ovo cozido em conserva. Galera, isso quebra um galho na viagem que vocês não fazem ideia. Saudável, alimenta e a gente não fica comendo coisa de pacotinho. Então, dá-me um ovo. O meu bem, um ovo para você. Olha só galera, aqui tem cafés, olha só, barzinhos, adesivo da galera toda que passa por aqui. Então tem toda uma estrutura aqui, banheiro, e a fila para ir para o outro lado está grandona aqui também. A gente está chegando aqui na fronteira para entrar, dar saída do Chile e dar de novo a entrada na Argentina. Acho que aqui tem menos fila para sair, pelo que eu estou vendo tem bastante fila para quem está entrando no Chile. Lotado na verdade, bem checo. Chegando na aduana para fazer a entrada na Argentina, olha o tamanho da fila que tivemos que enfrentar. A gente ficou na fila, a gente acredita que vai dar pelo menos uma hora, uma hora e meia de fila. Daí eu voltei aqui para a Kombi, para sentar aqui e editar um vídeo nesse tempo, uma meia hora, alguma coisa assim, daí eu volto lá para a fila. Porém, chegando aqui eu dei conta que não tem uma chave comigo. E eu estou olhando ali, olha. Ali está a chave pendurada no volante, olha. Ali o chaveiro dela. Então agora, eu não tenho como entrar. Consegui abrir esse vidro aqui, olha, que eu fechei mal da última vez, mas o meu braço não alcança para abrir a porta por aqui, olha. Coisas acontecem. A um metro da Kombi eu achei esse arame. Vou tentar colocar ele ali, olha, fazer uma volta e tentar parar isso para cima. Muito mais, muito mais sorte que a gente fez. Olha aqui onde é que está a chave. A gente até tem uma chave reserva e a Shana até já me questionou sobre isso. Não adianta ter uma chave reserva, se caso perder a outra chave, se essa chave reserva fica dentro da Kombi, né? Então a gente vai ter que achar um jeito de colocar ela em algum ponto por fora da Kombi, muito bem escondida, para quando acontecer esse tipo de coisa que teoricamente não deve acontecer, eu espero que nunca mais aconteça. porque se a gente não desse a sorte disso aqui estar mal fechado, a gente teria ficado para fora. E o que é pior aqui, no limbo. A gente ia ficar literalmente no limbo, porque a gente já saiu do Chile e aqui está a fronteira para entrar na Argentina. Então não ia ter nem como ir para qualquer lugar, ou para a cidade do Chile ou para a cidade da Argentina buscar alguma coisa. Então aí a gente ia se ver muito mal aqui, ou ia ter que quebrar um vidro, ou fazer alguma coisa assim. Mas tivemos mais sorte que juízo e aí estamos indo na Kombi de novo. Duas horas depois de chegar na fila, agora sem entrar na Argentina de novo, então fila longa. Duas horas de espera, já choveu, já nublou, já limpou o tempo, já nublou de novo. É verdade, agora diminuiu bem a fila, a gente estava mais atrás aqui, como vocês viram. Chegamos em Rio Gajegos, meu povo. Primeira coisa vai ser? Abastecer, que chama na Rapa. Na Rapa do Tache. Até onde a gente vai encontrar esses amigos, ele é num posto, mas é num posto do outro lado da cidade, na saída. Então a gente vai parar num posto que tem aqui na entrada primeiro, abastece, garante. Porque ficar sem gasolina, é bem provável que a gente ficaria sem gasolina atravessando a cidade. É na Rapa. E essa é a nossa parada de hoje. Aqui é um lugar que tem muito carro, muito motorhome estacionado do lado, um posto grande. E a gente está parado meio assim, porque a gente montou o condomínio aqui do lado. Está aqui, Turning Life, que já está bastante recorrente desde o Chuaia. E aqui está a galera também do Vai Dormir Onde. Olha aí, todo mundo se ajeitou? Tiagão, como é que está? Estamos juntos, né, cara? A irmã falou em comida e bebida, a gente fala. Olha, galera. Isso aqui é a Amanda, aqui já conhecem também o Matheus e a Mara. Aqui é a figurinha repetida. E olha só, aqui está o Gulliver, a Cacau está escondida lá dentro. É o tanto que é que não dá para ver. E aqui tem uma amiga antiga, né, Avelã? O amor de verão. O amor de verão. Agora vai ser de inverno. Vai ser de inverno também. E aqui vai sair pizzas hoje. Hoje é noite de pizza. Não temos forno, vai sair na panela mesmo, né, amor? É, nós não temos forno, é pizza na panela. E como vocês sabem, a gente adora juntar a galera para comer. Seguimos no outro dia com comemoração do aniversário da Amanda e um churrasquinho no capricho. E com direito a bolo, velhinho e toda a galera cantando parabéns. Nosso condomínio está formado aqui. Noite de cinema, pipoca e chocolate quente. Olha só, todo mundo acomodado aí. E o nosso vídeo passando lá. Gente, eu estou até sem graça aqui já. Vai seguir a estrada com os nossos amigos. Amanda e Thiago do Vai Dormir Onda e Avelã, né? Vamos comprar comida, que a gente não fica sem fazer um bom rango. E vamos seguir a estrada, que vai ter um lugar bem legal que a gente vai passar a noite hoje. Então, bora lá. Partiu a estrada, então. Meu marido está aqui colocando o próximo ponto no GPS. É uns 75 quilômetros, amor. Hoje a parada é... A gente está indo em direção a Eucalafate, mas hoje a nossa parada é antes, no meio do caminho. Se o dia estiver bonito, o lugar que a gente viu da outra vez que passou é um rio com um gramado do lado que dá para parar. E tem dois muito interessados nisso, então. A ideia é dar um... Chuta em quem é. Quem assistiu o vídeo aqui, chuta em quem são os dois interessados pelo rio. A gente tem a intenção de deixar eles bem à vontade hoje. É isso aí. Começou a dar uns pinguinhos de chuva aqui, mas a gente não vai se assustar. Vamos seguir a estrada. A gente vai para aquele lado lá. E vamos ver como é que vai estar esse destino aí que está nos esperando. As boquinhas que choveu aqui, a gente pegou só uns pinguinhos, mas olha lá na frente. Está descendo o mundo lá na frente. A gente está muito esperançoso que não seja exatamente no lugar que a gente está indo, né, amor? Falta 10 quilômetros para a gente chegar no nosso ponto de hoje. E parece que é bem ali que está a chuva. Só que a gente está cruzando por um lugar que está muito molhado. Faz menos de 5 minutos que choveu aqui, com certeza, está tudo muito molhado. Olha só. Não, e olha só. Eu acho que a chuva também está indo para lá, né? É, tomara. Quem está ansioso para ir para a água? É, tomara. Olha aí. Olha. Só está achando o caminho. É, tomara. E para finalizar esse dia, uma janta na casa dos amigos. E aqui ficou pronta a janta do meu amor. Caprichou na cozinha hoje e não é a tua cozinha, né? Não é a minha cozinha, invadi... Eu sou campeã em invadir cozinhas por aí, né? Espero que gostem, né? Não sei. Bora aí. Eu estou só na expectativa aqui. Por mim, pode invadir. É sempre. E aí, a gente está... Inclusive, tem que fazer uma chave aqui dessa aqui. Fomos aqui na casa excepcionalmente feita, de forma artesanal do Vai Dormirão. Artesanal. Levou um tempinho, mas ficou pronto. Mas ficou pronto. Que maravilha. E aí, agora a gente está viajando uns dias juntos, né? Que maravilha, né, Mara? Vamos rodar um pouquinho junto aí, curtir essa Patagônia junto. E agora vamos comer um risotinho de pera com gorgonzola. No dia seguinte, seguimos viagem para Eucalafate. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. E aí, agora a gente está viajando um riso de pera com gorgonzola.